Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a poluição. As salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. As bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui. Um ressentimento ali. Uma revolta acolá. Se a praia está contaminada. A gente molha só os pés. E sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio. A gente senta na primeira fila. E torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro. A gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer. A gente vai dormir cedo. E ainda fica satisfeito. Porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar nas pereza. Para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas. Sangramentos. Para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta. E que gasta de tanto se acostumar. E se perde de si mesma.